Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Bom gente, desde já eu peço que você não pule o vídeo, você que é inscrito, você que chegou agora aqui pelo canal, beleza? O assunto é muito importante que eu vou falar hoje aqui no canal, principalmente para aquelas pessoas que já tem equipamentos, que usam na marcenaria ou no artesanato, ou para você que está pensando em adquirir seu primeiro equipamento, ou não, beleza? Eu vou estar falando hoje aqui sobre a placa carbonada, que é esse acessório aqui, é chamado de placa carbonada ou grafitada. É um acessório que é usado na base dessa lixadeira de cinta, modelo MBS 400, da marca Makita. Lembrando que eu não estou ganhando nada pela marca e nem estou fazendo propaganda. Eu estou aqui para colocar um assunto para ajudar você quando passar por uma situação como eu estou passando nesse momento. Eu tenho um trabalho a ser feito e tenho um prazo para entrega. E eu tirei uma tarde para ir ao centro do Recife pesquisar esse acessório e andei em diversas lojas do centro do Recife e não encontrei em lugar nenhum. Fui na assistência procurar se tinha esse acessório. Chegando lá não tinha e nem tinha previsão de quando ia chegar. Perguntei ao vendedor da assistência qual era o último preço desse acessório e ele me disse que era R$40, achei muito caro. Pesquisei na internet e encontrei a unidade dessa peça por R$15, um conjunto com 5 por R$30 e um conjunto com 10 por R$55. Mas eu mandei perguntas para os vendedores, mas até então não me responderam. Então eu não posso estar esperando porque eu tenho um prazo a cumprir. Beleza? Então eu vou trazer a câmera aqui próximo da mesa para mostrar para vocês o material que eu vou utilizar para substituir essa placa aqui. Beleza? Bom gente, eu quero pedir a você que ao terminar de assistir esse vídeo, deixe seu like, comente aqui, compartilhe com as outras pessoas e se puder, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Eu vou estar mostrando aqui a placa carbonada, é essa aqui que eu falei para vocês. Agora em close vocês podem ver melhor como é ela, ok? Tem um tecido parecido com a da lixa e ela se quebra aqui, tá vendo? Então suja pra caramba. E ela tem essa borrachinha aqui, ó, que é colocada aqui embaixo, tá bom? E é feito isso e colocado aqui em cima, ó. Preso com essa placa e três parafusos. Me desculpe se eu falo muito, né, em alguns assuntos, mas eu gosto de ser didático e bem explicativo para que as pessoas compreendam. Eu sei que tem pessoas profissionais que vão entender isso aqui, mas tem pessoas que se deparou agora com esse vídeo que está iniciando na arte da marcenaria e precisa às vezes pegar as coisas com detalhes, com certa explicação. No meu início eu passei por isso também e por isso que eu faço meus vídeos assim, explicando em detalhes para as pessoas, tá bom? O que eu estou usando aqui é um pedaço de carpete que eu peguei com o meu amigo Jurandir e cortei no mesmo tamanho da original, tá vendo? E peguei também um pedaço de borrachada, eu vou deixar o nome dele aqui, e fiz a mesma coisa. Para reaproveitar e não ir para o lixo, eu peguei também o borrachado original do equipamento. Então o que é que eu fiz, ó, é um material que ele vai entrar em atrito, mas ele não vai ferir a lixa de cinta, que é essa daqui, ó, porque ele também tem um material aqui, ó, parecido com o tecido. E o que é que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando aqui a vela, a cera da vela, para na hora que a lixa estiver em movimento, ela deslizar aqui, ok? E reduzir mais o atrito da costa ou da face da lixa, a parte que não tem a grana, nessa parte aqui. Então a cera vai ser para resolver esse problema aqui, entende? E aí nesse caso, a lixa também não vai esquentar muito, e nem essa peça aqui. Até porque ela por ser um carpete, mesmo se esquentar, ela vai servir aqui como se fosse um dissipador de calor, né? Se ela esquentar, ela vai resfriar ou dissipar esse calor por alguma parte aqui dessa placa aqui artesanal. Então eu vou colocar aqui ela, eu vou trazer esse equipamento aqui próximo e vou fixar ela aqui e logo logo eu volto. Bom pessoal, a placa artesanal já está aqui presa, né? A placa feita com o carpete, tá bom? Está presa aqui com a chapa e os três parafusos que são do próprio equipamento. A primeira é o carpete, ok? A segunda é o borrachado e outro borrachado que eu estou usando o mesmo, que é da original. Como eu não sei a espessura dessa placa aqui quando ela está nova, como ela está aqui com aproximadamente 2 milímetros, eu deduzo que ela seja de 3 milímetros aproximadamente. Então é o conjunto desse carpete com esses dois borrachados aqui, é da 3 milímetros aqui que eu medi com o paquímetro, tá bom? Eu vou colocar agora a lixa, a lixa de cinta aqui no equipamento e vou para a área externa para fazer o teste. E a gente vai ver junto se realmente essa ideia aqui funciona. Bom pessoal, aqui eu estou com um pedaço de madeira, né? É uma peça que foi cortada de uma árvore. Agora eu vou usar a lixadeira aqui de cinta e vamos ver se é aquela peça que eu criei, se realmente vai funcionar aqui, beleza? Vamos lá! Vamos lá! Bom, está aqui, deixa eu só mostrar aqui a opinião. Está dentro do enquadramento, não dá? Isso, corre. Bom, está aqui a peça, não vim emperrar aqui na lixa, não atrapalhou nada na hora que estava passando, então funcionou legal. E até está liso essa parte de cá, então ela vai estar sempre deslizando aqui na lixa, que também é tipo um tecido. Então, vai estar aqui deslizando numa boa. Quando estiver um pouco seco aqui, eu uso a cera de vela aqui e uso novamente, beleza? Bom, pessoal, depois desse teste que eu fiz com essas duas madeiras, eu usei o equipamento, usando essa placa que eu criei com carpete, nos serviços que eu tinha para fazer e não vi nenhuma alteração nem no equipamento e nem na lixa de cinta, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido, tenha gostado e nos vemos nos próximos conteúdos. Um forte abraço a todos e fique na luz do nosso Senhor Jesus Cristo.